Música Caralho, calorzão Primeiro dia que a gente está começando a filmar a sessão A gente vai filmar uma manobra todo dia de manhã No horário de aula vaga Que eu tenho da faculdade E eu vou estar sempre chamando um camarada pra dar o rolê junto Olha a gente quem falou E aí McPhee Desde o que? Ó, valeu essa chamada aí Na real a gente já deu o rolê Estamos suados, estamos só encenando Fazendo naipe mesmo E é isso aí Constou o Blanche Hill E nós o Blanche de Fro Cabrero Vem de novo, volta o replay Vem lá, meu Blanche Isso aí E aí Tchau! Oh.